A agência da Caixa Econômica Federal ficou destruída. Segundo a polícia militar, pelo menos oito homens chegaram em caminhonetes, entraram no banco e explodiram os caixas. Os bandidos ainda atiraram durante a ação. Cápsulas de pistolas e fuzil foram encontradas na praça em frente ao banco. O carro de um policial militar foi atingido. Uma caminhonete usada no crime foi abandonada na zona rural da cidade. Dentro dela foram encontrados vários miguelitos.